Não ceda, irmão! A vitória é de quem persevera, quem vai em frente. Aleluia! Não ceda, irmão, não ceda. A lâmpada de Deus ainda está acesa. Deus não deu ainda a última palavra. O milagre ainda pode acontecer. Pois no nome de Jesus Cristo há poder. Poder pra curar, irmão, não ceda. Poder pra quebrar todas as cadeias. Deus não deu ainda a última palavra. Quando Ele der o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra. Sua vitória vai chegar. Quando Ele der o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra. Sua vitória vai chegar. Quando esse Deus opera. Põe o céu em movimento. Manda fogo, manda anjo para te servir. Quando esse Deus opera. Põe a terra em movimento. Ela gira e no momento a vitória vem. Quando esse Deus opera. Põe o céu em movimento. Quando esse Deus opera. Rasga o céu e desce glória. Desce unção. Autoridade, graça e poder. Levante suas mãos e agradeça. Pois a última palavra. Você pode começar a sentir. Deus trabalhando em teu favor. Aleluia. Aleluia. Poder pra curar, irmão, não ceda. Poder pra quebrar todas as cadeias. Deus não deu ainda a última palavra. Vai se preparando pra última palavra. Quando Ele der o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra. Sua vitória vai chegar. Quando Ele der o céu vai se abrir. Quando Ele der a paz vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra. Sua vitória vai chegar. Quando esse Deus opera. Põe o céu em movimento. Manda fogo, manda anjo para te servir. Quando esse Deus opera. Põe a terra em movimento. Ela gira e no momento a vitória vem. Quando esse Deus opera. Rasga o céu e desce glória. Desce unção. Autoridade, graça e poder. Levante suas mãos e agradeça. Pois a última palavra. É de vitória pra você. Levanta sua mão e começa a glorificar ao Senhor. Agradecendo pela vitória. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia.